Giro rápido pelo Vitória, não deve ficar, meia Gabriel Nório pode rescindir o contrato com Vitória Ele alegou problemas pessoais, o meia deve deixar o Vitória, o jogador está emprestado ao Vitória Pela equipe São Jusense, mais um transferban, dessa vez a dívida é com o meia Giovanni Mário Que jogou no Leão em 2020 pela equipe Sub-23, o jogador cobra 100 mil na justiça A boa notícia é que o Vitória deve pagar essa dívida ainda hoje e vai continuar registrando seus reforços Giovanni Mário fez apenas dois jogos com a camisa do Vitória e marcou um gol É uma vergonha, o cara que joga no Sub-23, cobrar 100 mil do Vitória, um jogador que nem no profissional jogava O Vitória também tem hora que joga dinheiro no lixo Por que não investe esse dinheiro em jogadores que venham para ser titular no time profissional Um cara que é jogador do Sub-23, que ninguém nem conhece direito, lamentável Ex-presidente do Vitória, o deputado federal José Rocha, vê o Vitória no caminho certo Para ele, Fábio Mota, atual mandatário da agremiação, tem conduzido a instituição no caminho certo Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreva, ative também as notificações E não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, que é muito importante Eu faço esse tipo de vídeo para aqueles que estão na correria, não tem tempo de assistir vídeos longos Então faça um vídeo bem curto para deixar vocês bem informados Então deixa o like e o seu comentário também E se torne sócio do Vitória se puder e membro do canal também Valeu e vamos leão! Tchau! 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 Tchau!